Tu acha que é opinião, mas na verdade é homofobia Fala mal das gays e acha que ofende Quando chama alguém de bichinha Fala mal de bi e de drag queen Acha que lésbica é putaria Fala mal de trans e de travesti Fala que é difícil ser homem Tá no grupo orgulho hétero Se vir um casal gay já dá pedi e se aborrece Esse seu discursinho de ódio tá todo errado Só mostra como a sua sexualidade é frágil Acho que cê tá maluco, tá perdido no tempo Não existe a cura gay Fala merda é seu talento Acha que lésbica é falta de neca Mas acha sexy duas namoradas Dois homens, claro, não pode Porque isso é pecado Oh tradicional família Seu discurso é um truque Chega de close errado Na vida e no facebook Tu acha que é opinião, mas na verdade é homofobia Fala mal das gays e acha que ofende Quando chama alguém de bichinha Fala mal de bi e de drag queen Acha que lésbica é putaria Fala mal de transe e de travesti Fala de transe e de travesti Como você deu a notícia aos seus pais e se eles te apoiaram Fala merda gente Deixa eu contar a história primeiro Eu amei assim um dia chorando Eu namorava com a menina na escola Tudo na escola sabia, menos a minha mãe Minha mãe sabia, mas a única história da minha boca E aí eu sonhei que a mãe dela ligava aqui e falava com meu pai E eu tinha muito feliz no meu pai na época E eu falei chorando e falei pra minha mãe Que eu era diferente das outras meninas É de ontem que estava grávida Eu falei que não Ela fez igual de menina Eu falei que é, ela fez tudo bem Eu não tinha mais pra ter medo Foi isso Uma vez você se sentiu discriminada Por causa da sua orientação sexual Fale alguma situação pela qual tenha passado Eu acho que a vez que eu mais me senti discriminada Foi quando eu trabalhava numa empresa que era evangélica E todo mundo estava perguntando todos os dias E seu namorado, e seu namorado, e seu namorado Só que ele já sabia uma verdade E você estava esperando uma verdade Mas eu queria falar porque a minha vida pessoal Era diferente da profissional Na sua opinião, como é atualmente encarada a homossexualidade Pela população em geral? Atualmente eu acho que é mais aceitável que antigamente Só que dentro da vertente entre as pessoas lésbicas, gays, homossexuais Existe um enorme preconceito Que as pessoas não têm aprofundamento Mas eu acho que hoje é mais razoável do que antigamente Porque hoje é uma coisa que as pessoas sabem que a gente existe Não é igual antigamente que as pessoas fazem as coisas escondidas Você acha que existe uma aceitação maior Entre casais lésbicos do que casais gays? Sim, completamente Porque a sociedade é muito machista E casais lésbicos estão muito relacionados ao fetício masculino Então quando os caras veem duas mulheres juntas Eles acham bonito Mas quando ele vê um casal de dois homens Ele acha um feio E automaticamente gera um preconceito É como se aquilo afetasse a masculinidade dele Como foi o processo de aceitação e descoberta da sua sexualidade? Qual foi a reação da sua família? Eu descobri na escola Com 15, 16 anos, no ensino médio Quando minhas amigas tinham interesse em ficar com os meninos Eu não sentia muito interesse assim Eu fazia por obrigação Seguindo a ter uma atividade E aí eu comecei a ver as meninas com outros olhos Eu não conhecia ninguém Por isso a minha aceitação foi difícil pra mim Eu não conhecia ninguém na escola Na escola tinha relatos Mas eram de meninos Que eram deles Eu nunca tinha lido com as meninas da escola Que eram lésbicos ou bissexuais Eu tive muita dificuldade No meu processo de aceitação Portanto quem ajudou foi a minha mãe E pra você como mãe Sempre foi algo normal, natural A presença das namoradas dela No âmbito familiar de vocês? Sim, sempre foi natural E na minha família sempre teve E quando ela me falou Eu falei que você vai ser minha filha E vai continuar sendo a minha filha De alguma maneira Você sente que influenciou sua filha A ter escolhido essa opção sexual? Não Nenhuma? Você é a favor Com que oriente os alunos em escolas A não praticar o preconceito contra LGBTs? E de que maneira? Sim, você é a favor Muita palestra e muita conversa Eu sei que tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Eu sei que tudo vai ficar bem E essas feridas vão se curar O que me impede de sorrir É tudo que eu já perdi Eu fechei os olhos e pedi Para quando abrir a dor não estar aqui Mas sei que não é fácil assim Mas vou aprender no fim Minhas mãos se unem para quê? Tirem do meu peito o que é de ruim E vou dizendo Tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Tudo vai ficar bem E essas feridas vão se curar Eu sei que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem O que me impede de sorrir É tudo que eu já perdi Em sua opinião, os LGBTs já nasceram assim Ou a opção sexual deles vão mudando conforme tem? Não, na minha opinião o importante é saber que existe a pessoa gay E pronto Tentar entender se a pessoa nasceu assim Se a pessoa se tornou assim Eu acho que já é uma atitude bastante preconceituosa A gente não se preocupa em saber se os héteros nasceram ou não assim Enfim, eu acredito que ser gay é uma variação absolutamente natural do comportamento humano Natural e aceitável do comportamento humano Agora, se formos falar em questão de teorias De estudos Então, a gente pode afirmar assim Que homossexualidade é uma interação de três fatores Psicológico, biológico e social Estar perto de pessoas LGBTs Ou ter acesso a informação fácil sobre esse assunto Coloca em perigo o bem-estar das crianças? Não Para mim, o que mais coloca em risco o bem-estar da criança É o ambiente onde ela está inserida Pais preconceituosos Geram filhos preconceituosos Num lar Onde prevaleça Uma clareza no diálogo Uma clareza na informação Que a criança entenda que existem outras culturas Outros gostos Outras religiões Não vai ser uma cena De um beijo gay Que vai fazer com que a criança se torne um gay Pelo contrário Ela vai entender E vai respeitar aquela situação Se a gente for falar por indução de mal-estar Eu acho que hoje em dia a violência Ela seria muito mais Marcante, perigosa para a criança Do que um simples beijo gay Muitas pessoas dizem que existe a cura gay Porque para elas a homossexualidade é uma doença O que você pensa em relação a esse assunto? Bem, eu não posso acreditar que exista uma cura Para uma coisa que eu não acredito ser uma doença Eu acho que a cura deveria ser para as pessoas que têm esse preconceito Tentar respeitar as pessoas Já seria uma cura para essas pessoas Tentar entender a opção dessas pessoas Seria uma cura Então eu não tenho como acreditar que exista cura Para algo que eu não acho que seja errado Eu acho que respeitar as pessoas É o caminho para que essas pessoas Sejam curadas Eu acho que isso é uma cura